Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês podem ver, bem aqui atrás de mim, temos hoje dia de recebidos e não só vou mostrar-vos o que é que eu recebi, mas também partilhar algumas novidades com vocês para vocês poderem experimentar aí em casa. E vocês já sabem como é pessoal, se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem-lhe já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e é claro, ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. Mas antes de avançarmos, queria-vos contar uma super novidade. Eu estive no programa Yorn Tubers da Yorn, que dá todas as terças-feiras aqui no YouTube e esta semana eu vou estar presente no episódio e queria muito contar com o vosso apoio, portanto, se vocês puderem dar um olhinho no episódio e dizer o que é que acharam da roxinha, vão aqui à descrição abaixo, eu vou deixar o link para vocês poderem ver. Não só este programa é feito por YouTubers, mas também apoia novos talentos portugueses, portanto, se vocês tiverem a oportunidade, deem um olhinho. Realmente, eu adoro seguir o programa, mesmo antes de ter sido convidada e sem dúvida que vos aconselho. E assim também podem conhecer novos YouTubers, novas pessoas que estão a entrar na plataforma e ficarem a par dos desafios que são super gires e diferentes. Depois desta novidade, vamos então começar com os nossos recebidos e vou pegar aqui na primeira caixinha, que é da nossa querida Nabla. E eu tenho aqui a minha fiel tesoura para me ajudar aqui nesta abertura de recebidos. Vamos ver então o que é que temos aqui dentro. Claramente deve ser uma novidade da Nabla, eles têm sempre coisas lindas. E temos aqui uma paleta nova, que se chama Poison Garden. Vejam só que coisa linda. Vou agora ver aqui o interior da paleta e eu devo desde já dizer que de certeza que me vou apaixonar, porque eu adoro as coisas deles. Aliás, hoje estou a utilizar uma paleta deles nos meus olhos. Uau! E é absolutamente incrível. Vejam só. Vou tirar aqui o plástico para se ver melhor as sombras. Mas são a coisa mais linda de sempre. Sério, eles são fantásticos no que toca as sombras. E para começarmos o nosso giveaway em grande, este será o primeiro prémio do nosso giveaway. Portanto, fiquem até ao final para saber todos os produtos e também como é que vocês podem participar. Mas eu, como vos disse, adoro a Nabla. Tenho imensas paletas deles e acho que esta vai ser incrível para quem queira experimentar novos looks. Próximo pacote, penso que é da nossa amiga L'Oreal. Vamos ver o que é que está aqui dentro. Temos aqui então um saquinho da L'Oreal com a nova gama da Isabel Marant. E vejam só que giro. Penso que será tudo mais dentro dos batons. Exato, vejam só. Temos aqui um vermelho lindo. Temos uns nudes também. Temos aqui uma paleta que diz Smoke. Vamos abrir aqui para ver. Uau! E como vocês podem ver, é uma paleta para fazer um belo de um smokey eye. Tem assim um meio azulado. Que é lindo, 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 lindo. Temos aqui novamente mais batons. Eles são todos dentro dos vermelhos e castanhos. Eu vou abrir aqui um, uma cor assim um bocadinho diferente, para vos poder mostrar. Vou abrir aqui o Bastille Whistle. Acho que é assim que se diz. Podem ver que é assim um nudezinho. Bem bonitão. Vou experimentar aqui na minha mão. Eles têm claramente um acabamento mate, como vocês podem ver. E a cor é bem bonita. Sério, gostei muito desta cor. E entretanto, obviamente, vou reunir alguns dos tons também para vos poder dar no giveaway. E temos aqui dois batons da Vice, que eu também já conheço e utilizo regularmente. Temos aqui este tom, que é o El Fuego. E temos também um, que é o Trip. Que é bem dentro dos tons que eu já utilizo, desta gama. Mas eu vou vos mostrar a bullet dele. É lindíssima, como vocês podem ver. O packaging. E depois, esta é uma das cores que eu recebi. E estes dois também estarão incluídos no giveaway, porque, como eu vos disse, eu já tenho vários desta gama da Vice. E tenho a certeza que vocês vão adorar experimentar, porque a pigmentação deles é incrível e a durabilidade também. Vamos agora passar aqui para o nosso saquinho da Benefit. E calculo que seja coisas relacionadas com o Natal, porque eles estão com a coleção mais linda de sempre. No que toca ao Natal. E vamos ver o que é que temos aqui dentro. Eu não disse que seria algo relacionado com o Natal. Vejam só, estes bolinhos maravilhosos que agora a Benefit tem para o Natal. Eu já os tinha visto lá na loja da Benefit, quando eu fiz as minhas sobrancelhas. E estes bolos estão a coisa mais fofa de sempre. Eu vou vos mostrar. Temos um lápis de iluminação, uma máscara que é a Bad Girl Bang, que é a que eu estou a utilizar hoje, por acaso. Temos o Porefessional, que também é um dos produtos mais vendidos da Benefit. E por fim, temos o Blush Travel Size, que também é um dos produtos mais vendidos da Benefit. E a caixinha, por si só, é linda. Que coisa mais fofa. Seria aqui um envelope. E não sei muito bem de onde é, mas vamos abrir para ver. Ah, e eu já me lembro do que é, porque eu quis mesmo confirmar se vinha da Suzana Farinha. Que ela foi uma querida. E ela uma vez mandou-me um colar da loja dela. E eu adorei. Utilizei-o imensas vezes durante o verão, que tinha um amsa gigante. E ela enviou-me algumas novidades. Eu já tinha aberto esta encomenda, assim, muito sorrateiramente. Mas eu sou apaixonada pelas peças dela. E eu queria mesmo ver o que é que estava aqui dentro. A primeira peça que a Suzana me enviou, eu adorei. Que é esta pulseira com este detalhe em dourado. E depois ela é assim zebra. Temos aqui também uns brincos incríveis. Que têm sido a minha perdição. Eu adoro brincos. Principalmente agora o cabelo mais curto. E a outra peça que tenho aqui da Suzana, são estes brincos lindos. Assim, com este padrão em zebra. Super tendência. Eu sou super fã das peças da Suzana. E vou incluir estes brincos maravilhosos no giveaway também. Para vocês poderem ficar a conhecer. E também poderem usar e arrasar com estas peças incríveis. Portanto, muito obrigada, Suzana. Tu és sempre incrível. E muito obrigada por enviá-los estes miminhos. Vamos agora aqui para esta caixa preta maiorzinha. Que está a chamar por mim. Eu ainda não sei o que é. Mas estou curiosa para ver. Portanto, vamos lá ver o que é que sai daqui. Pessoal, acho que me vai dar um treco. Sabem o que é que nós temos aqui dentro? Vocês não estão bem a ver o que é que está aqui dentro. Pois não? Temos Fenty Beauty by Rihanna. E vocês sabem o quanto eu sou apaixonada pelo Trophy White. E por alguns produtos da Fenty. Portanto, isto para mim é um sonho tornado realidade. Sério, esta caixa é Deus na Terra. Digo-vos, eu estou mortinha para ver o que é que se passa aqui dentro. Temos aqui a nossa incrível, maravilhosa Rainha Rihanna. Aqui toda iluminada com esta coleção da Fenty. E pelo que estou a perceber é a coleção da Fenty Beauty versão de Natal. E deixa-me só fazer uma coisa que eu preciso nem de fazer. Ah, tão bom. A sério. Ok, eles não só enviaram produtos da Fenty, que eu adoro, como já vos disse. Mas enviaram a coleção inteira. Eu vou-vos mostrar porque eu estou a babar literalmente neste momento. Porque, come on, it's Fenty Beauty. A primeira coisa que temos aqui é a paleta. E agora que eu estou a olhar muito bem para estes produtos, eu experimentei, aliás, eu utilizei alguns destes produtos quando estive em casa da Rita a fazer o meu Get Ready With Me, quando fui aos blogs do Ana à Gala. Portanto, eu já conheço esta paleta. Ela é incrível. E claramente vai para um de vocês aí em casa, porque eu tenho quase certeza que vocês vão amar receber estes miminhos. Portanto, esta paleta vai para vocês, pessoal. Vocês não estão bem a perceber a pigmentação destes lápis de sombra, que são incríveis. Normalmente este tipo de produto é super difícil de encontrar uma coisa super pigmentada. E eles são incríveis. Todos eles em tons metalizados. E eu acho que serei totalmente aquela pessoa que vá utilizar um look com eles. Portanto, uau, estou mesmo, mesmo contente. Temos aqui mais um set de batons e também alguns lápis de sombra, como eu já vos tinha mostrado. Eu não vou abrir todos, mas vou tentar escolher aqui uma coisa um bocadinho mais neutra. Eu vou escolher este para vocês, que é o Frost Honey na cor Sun Frost, Ice Dunes e Pretty Penny, que são tons mais neutros e eu sei que provavelmente vocês vão gostar mais destes tons. Portanto, vou oferecer um destes a vocês. E também vou oferecer aqui um destes kits de lábios. E vou também utilizar estes aqui mais neutros para vocês, porque eu sei que normalmente vocês são mais fãs desse tipo de tons. Dentro da Wanda Fenty ainda também temos aqui estes miminhos, estas bolinhas. Eu vou oferecer-vos este puff de brilho, que eu tenho a certeza que vocês vão adorar para arrasar nas vossas festas de Natal. A última caixa que tenho aqui da Fenty é dos pigmentos deles. E eu utilizei um destes pigmentos para fazer o eyeliner no meu look dos blogs do ano, que foi este aqui, este azulão incrível. E é claro que também vou selecionar os pigmentos para vocês. Vou escolher umas cores que vocês gostam mais, que eu tenho quase certeza que vocês vão amar. Vou escolher este douradinho, vou escolher aqui também este cobre e este metalizado assim meio prata, que eu acho que também é lindo para vocês fazerem looks incríveis aí em casa. Próxima caixa, temos aqui dentro algumas fragrâncias da B.U. Aliás, tenho quatro. Tenho o Absolute Me Heartbeat. Tenho também o Golden Kiss. E também o Passion, que parece ser assim bem sexy. Aliás, vamos abrir para cheirar, que eu não conheço nenhum destes perfumes, portanto... Ah, eles vêm assim, como se fosse uma latinha, que giro. Eu estou com a sensação que eu conheço este perfume. Parece-me o amor-amor da Cacharel, não estou a brincar. O cheiro dele é muito, muito parecido. Cheira super, super bem. Aliás, eu já fui muito fã da B.U. quando era adolescente, eu utilizava imensos perfumes deles. Mas era uma latinha diferente. Este, aliás, é novo, como vocês podem ver. E acho que estas fragrâncias também são capazes de ser todas novas. Eu, pelo menos, não conhecia. Mas, claro, também vou incluir um destes perfumes para vocês. Aliás, vou incluir aqui este duradinho. Parece ser incrível também. Claramente, o próximo pacote é intenso. Segundo a embalagem. Portanto, vamos lá ver. Estou com a música da Anira na cabeça. Estive a ver o documentário dela na Netflix. E estou mesmo com a música dela na cabeça. Is that for me? Pois bem, o que é que temos aqui? Temos café Dolce Gusto Ristretto Napoli. Que, curiosamente, é a minha máquina de café. A minha máquina de café Dolce Gusto lá em casa. Portanto, vai ser uma daquelas coisas que eu vou querer mesmo experimentar. Este café é o Ristretto Napoli. Que é uma nova adição à família neste café. Portanto, estou curiosa para experimentar. É daqueles que, claramente, vai ser forte. E depois, aqui dentro, temos o quê? Temos também uma Power Bank da nossa querida Dolce Gusto. Muito obrigada, Dolce Gusto. É sempre maravilhoso receber café. Principalmente quando se adora. Temos aqui uma caixinha cor-de-rosa. Que diz Eclat Mon Parfum. Portanto, calculo que seja um perfume, não é verdade? E temos aqui da nossa amiga Oriflam um perfumezinho, como eu calculava. Que é super giro. Ele tem este aspecto, assim, super feminino. A caixinha, claramente, que tem um toque de Inês Rochinha com este rosa e preto. Mas o perfume é mesmo muito mimoso. Aliás, eu estou curiosa. Vou experimentar para ver qual é que é o cheirinho. O cheiro é bastante leve e tem, assim, um toque meio frutado. Portanto, é sem dúvida um daquele tipo de perfumes que eu adoro. Pessoal, não estou a aguentar. Sintam que isto é todo um kit completo. Para fazer... A sério, o melhor chocolate quente da Terra. Vejam só. Tem aqui todos os elementos para se fazer o chocolate quente. Aliás, traz uma mug também com canela. Tem uma velinha também com cheirinha baunilha. E depois temos também umas meias fofinhas que eu adoro. Pessoalmente, eu sou apaixonada por estas meias. E, claro, o nosso relógio, como eu estava à espera. Uau! O relógio é muito, muito lindo. E todo ele nas vibes, assim, meio pinks. Como eu calcularia que fosse. Porque, come on! E nas roxinhas é pink, não é verdade? Mas ele é amoroso e tem, assim, este toque meio velvet na zona da pulseira, mesmo, do relógio. Ele é muito bonito mesmo. É lindo, lindo, lindo. E, para além disso, ainda podem trocar as braçoletes do relógio, como vocês podem ver. Temos aqui uma opção rosa, muito gira. E eu, pessoalmente, tenho imensos relógios já na minha coleção. Portanto, claramente que este também será um presente para vocês, pessoal. Portanto, vou adicionar este miminho também ao nosso giveaway. Já estamos nas caixinhas finais. Estamos a chegar ao final dos nossos recebidos. Temos aqui um rosé da raposeira. Que eu gosto imenso de rosé. Portanto, não vou negar. Fico muito contente com este presente. Adorei também o facto de eles terem escrito um bilhete que diz Inês, os dias estão mais curtos, mas a rotina fica mais fácil com raposeira. Enjoy! Muito obrigada, equipa da raposeira. Eu, sem dúvida, gosto de beber um bom copo de vinho. Neste caso, penso que é um espumante. É um vinho de espumante, aliás. Ainda fica melhor. Portanto, muito obrigada. E claramente vou partilhar com as pessoas que eu mais gosto. Portanto, mal posso esperar para experimentar. Da Pantene, temos aqui uma gama de produtos, que é o 3 Minute Miracle. Temos o xampão. Temos também o condicionador. E esperem só mais um bocadinho. Temos aqui mais produtos. Temos as ampolas, que eu já ouvi falar muito bem, por acaso. E temos a máscara intensa. E claramente que eu adoro experimentar estas coisas. Portanto, eu depois até vos posso dizer como é que tem corrido este tratamento. Principalmente as cápsulas. E isto interessa-me imenso, porque o meu cabelo, como é descolorado, é daquelas coisas que eu gosto de sempre andar a experimentar produtos que hidratem muito bem. E que hidratem o mais profundamente possível. Portanto, sem dúvida que estou curiosa para experimentar. Muito obrigada. Por fim, e não tão menos importante, temos aqui um calendário de advento da nossa amiga Nivea. Que é toda a base de skin care. E claramente que eu estou muito curiosa para ver o que é que está aqui dentro. Mas só podemos começar a abrir a partir do dia 1 dezembro, não é verdade? Portanto, não vou-vos conseguir mostrar grande coisa, pessoal. Mas temos aqui todos os produtos que saem neste advento. Mas claro que nós não ficamos por aqui. Estes presentinhos todos que eu selecionei ao longo do vídeo serão para vocês. E aquilo que vocês têm que fazer para participar é muito simples. Basta serem subscritos aqui ao canal e deixarem aí na zona de comentários abaixo qual é que é aquele produto que vocês gostariam mesmo de experimentar. Aconselho que vocês leiam tudo aí na descrição abaixo para não perderem nenhuma das regras e poderem ficar habilitados a ganhar estes prémios fantásticos. E entretanto, passem então pelo canal da Yorn, como eu vos disse, para ficarem a conhecer o programa YornTubers e também irem ver a minha performance. decidiram-me o que é que vocês acharam. E por hoje é tudo, pessoal. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Tenham um dia super iluminado. E é claro, vemos-nos no próximo. Beijinhos. Tchau.